Oi gente, tudo bem com você? E hoje eu trouxe mais uma receitinha deliciosa, espero muito que vocês gostem e se você é novo por aqui, deixa um like, se inscreve no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, gente, porque quase todos os dias tem receitinha nova aqui no canal, combinado? Agora sem enrolação, bora para a receita. Vamos começar a gente colocando uma xícara de água quente, que a água está quente, aqui na bacia ou no bol. Vamos colocar um copo de 200 ml de achocolatado em pó, eu estou usando achocolatado, mas você pode estar usando chocolate 50%. Vamos dar uma misturadinha aqui, colocar um copo de 200 gramas de açúcar, eu vou deixar os ingredientes, gente, tudo lá na descrição, para vocês não perderem nada por aqui. E vou colocar 150 ml de óleo e vamos misturar bem. Os ovos, vamos misturar bem isso aqui, vamos quebrar bem os ovos assim. Vou colocar a farinha de trigo, ó. Farinha de trigo são duas xícaras, uma e duas. E vamos misturar bem para agregar. E aí, gente, você já está gostando dessa receitinha? Se você já está gostando, não esquece de deixar aquele like, hein? E se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no nosso canal. Porque quase todos os dias, gente, tem receitinha gostosa aqui para nós. Vamos misturar bem. Olha só, gente, que massa maravilhosa, olha. Hum, que delícia. Agora, por último, vamos colocar uma tampinha de fermento químico, ó. E vamos misturar delicadamente até incorporar. É só colocar na forma untada. Eu untei com manteiga e achocolatado, tá? Mescal. Agora é só colocar essa maravilha. Olha que delícia, gente, olha isso. Ah, trem bom. Vamos colocar aqui, gente. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos, até ficar bem assadinho. Bora lá. Agora, gente, vamos preparar a nossa ganache. Eu tenho aqui 300 gramas de chocolate em barra e vou colocar uma caixinha de creme de leite, ó. Agora nós vamos misturar aqui até agregar em fogo baixo, até virar aquela calda bem gostosa. Olha só, gente, que delícia, ó. Tá começando a misturar bem aqui com chocolate. Olha só que delícia, gente. Fazer aquela calda bem gostosa. Hum, delícia. Olha só, gente, prontinho o nosso ganache, olha só. Agora vamos desligar e colocar em cima daquele bolo. Bora lá. Ó, gente, nosso bolo assadinho. Aí enfiei o garfo aqui, ó. A faca, por isso que tá esse buraquinho aqui, ó. Agora, gente, eu vou cortar ele assim, ó. Eu vou fazer uns quadrados nele pra gente colocar a calda e a calda entrar. Então, vamos fazer uns quadradinhos assim. Agora, gente, é só colocar essa delícia. Olha só que trembão. Vamos esparramar bem aqui, gente, pra ficar bem gostoso a nossa calda. Olha que delícia, gente. É melhor que ovo de Páscoa, né? Ovo de Páscoa tá tão caro, gente. É melhor fazer essa delícia aqui pras crianças, ó. Muito gostoso, um bolo cremoso com essa calda divina. Olha. Ô, trembão. É bom demais, né? Agora, vamos cortar pra conferir? Olha, gente, que delícia que tá o nosso bolo nega maluca. Agora, eu vou tirar um pedaço aqui pra conferir. Eita, ferro. Olha como é que tá bonito, gente. Vou pegar esse aqui sem fazer muita bagunça. Olha. Ô, trembão. Ô, delícia. Vamos colocar aqui com jeitinho. A gente tá caindo. Não cai, não. Hum, que delícia. Vamos experimentar, gente? Olha só, gente. Vamos tirar aquele pedaço. Olha só, gente. Massinho. Bem úmido. Olha. Olha que trembão. Ô, delícia. E se você gostou, deixa aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?